Salvações, eu sou o Pai André Silva e desejo a você uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Convido você a vir fazer uma consulta às cartas, búzita aruica, espiritualidade, amigo, acolhimento de nossos amigos espirituais. Vemos o melhor trabalho para resolver sua vida. Ótima sexta-feira. Vamos, oração? Querido Deus, hoje venho a ti com gratidão por mais uma semana que está chegando ao fim. Peço tua bênção e proteção para esta sexta-feira, para que ela seja um fim de um dia de realizações, paz e alegria. Concede-me a força e a energia necessárias para concluir todas as minhas tarefas e compromissos com sucesso. Eu posso enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação, sempre confiante na tua orientação e apoio. Abençoa meu trabalho e meus esforços para que eu possa alcançar meus objetivos e concluir contribuindo positivamente para a vida das pessoas ao meu redor. Que esse dia seja produtivo e cheio de oportunidades para crescer e aprender. Te convido para fazer consulta, fazer um trabalho espiritual. Vamos resolver a sua vida, sim. Você escolhe seu destino e será, sim, que você vai ter seus desejos realizados. Me chama no WhatsApp, 5532-98401-7070. Resultados muito bons. Axé.